Nos próximos capítulos de Império, Cláudio vai salvar a vida de Enrico e acabará levando a pior. Ele levará uma facada profunda, o que lhe deixará entre a vida e a morte. Quer saber de tudo? Então fique até o final desse vídeo que eu te conto. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Na sua opinião, o Cláudio deveria perdoar o Enrico por tudo que ele fez? Sim ou não? Deixe o seu comentário que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Depois que Felipe é desmascarado e demitido do restaurante, ele passa a perseguir a vida de Enrico. O cozinheiro fica apaixonado pelo filho de Cláudio Bulgari e anda lhe cercando por todos os lugares, o que deixa Enrico furioso com o cozinheiro. Felipe tenta sediar Enrico dentro do banheiro e acaba se dando mal. Felipe promete que vai acabar com a vida de Enrico caso ele não lhe dê uma chance. Enrico liga para Maria Clara, que lhe rejeita e desliga o telefone na cara dele. Em seguida, alguém liga e Enrico acha que é Maria Clara e vai logo se declarando para ela. Mas quem está ouvindo do outro lado da linha é Felipe, que fica furioso ao escutar Enrico se declarando para sua ex-noiva. Ele fica mordido de ciúmes. Felipe, mais uma vez, tenta atacar Enrico, mas o filho de Cláudio Bulgari reage e expulsa o cozinheiro de seu apartamento de novo. Felipe se sente rejeitado por Enrico e promete acabar com a vida do rapaz. Ousado, Felipe liga para Cláudio Bulgari, ameaçando matar Enrico. Cláudio tenta avisar Enrico que Felipe jurou matá-lo. Mas Enrico, que não quer saber de seu pai, não lhe dá ouvidos e ainda lhe trata mal novamente. Após outras cenas, a novela mostra Enrico chegando no bar do Manuel. Ele cumprimenta Amarildo e Manuel dizendo E aí, Manel? Amarildo e Manuel ficam alegres ao revê-lo. Enrico fala Quanto tempo, hein? Eles dizem Quanto tempo? Enrico continua Quero só que vocês confessem uma coisa. Vocês estavam com saudade dos petiscos que eu faço, né? Amarildo e Manuel afirmam que não eram só eles que estavam com saudades, mas toda a clientela também. Nesse momento, Felipe aparece por trás de Enrico e diz Se o petisco é tão bom, eu quero comer, seu Enrico. O filho de Cláudio Bulgari fica furioso, vira de frente para Felipe e grita Até aqui, cara! Sai daqui, Felipe! Enrico avança em cima de Felipe e pega na gola da jaqueta dele e continua Sai daqui! Sai daqui, Felipe! Eu tô te avisando! Sai da minha frente! Enrico imprensa Felipe na parede e soca a cabeça dele E depois sai empurrando ele para fora do bar aos gritos Sai daqui, Felipe! Sai daqui! Manoel e Amarildo seguram Enrico Felipe dá mais um aviso ao filho de Cláudio Bulgari Não adianta, eu não vou desistir Eu só vou parar quando eu conseguir o que eu quero Em um ataque de fúria, Enrico grita novamente Então te prepara que eu vou quebrar a tua cara! Amarildo continua segurando Enrico e pedindo para ele parar com isso Mas Enrico continua furioso Que nada! Isso aí não é cliente nada! Isso é um viadinho que quer sentir o peso da minha mão! Me solta! Me solta! Leonardo e Etevaldo vão chegando no bar do Manoel E avistam a confusão de longe Etevaldo diz para Leonardo Léo, não é aquele cara que deu um espetáculo no Vicente? Leonardo responde Claro que é o babaca do Enrico Não passa de um valentão metido a besta Etevaldo fala que o clima ali tá pesado E convida Leonardo para irem a outro lugar Mas Léo diz Que isso? Vamos ficar aqui A gente não tem nada a ver com isso não Manoel repreende Enrico Chega, chega, chega Enrico Cada um na sua Manoel se aproxima de Felipe e diz Escuta aqui meu amigo É melhor você ir embora para a sua casa Eu não quero mais confusão aqui no meu bar, tá? Vai embora daqui Enrico grita furioso Vai embora Vai embora daqui Senão eu te mato seu bosta Vaza! Felipe então diz Você não passa de hoje Eu vou acabar contigo Enrico grita que se Felipe voltar ali Ele o mata Leonardo se preocupa E liga para Cláudio Avisando sobre a ameaça de Felipe contra Enrico O cerimonialista se dirige ao bar do Manoel Manoel consegue acalmar Enrico e sugere que ele cozinhe para esquecer um pouco o que aconteceu Tudo parece voltar ao normal Tudo parece voltar ao normal Mas depois de algumas cenas a novela mostra Felipe voltando para o bar Ele chega e grita Enrico! Enrico! Como é que é? Eu voltei! Eu tô aqui! Vem aqui! Vem cá! Nesse momento Cláudio chega na frente do bar do Manoel Desce do veículo e olha Felipe desafiando seu filho Enrico não suporta e vai para cima de Felipe desarmado gritando Ah é? Tá me provocando? Felipe diz Vem cá! Enrico continua gritando Tô aqui! Eu tô preparado! E eu vou quebrar tua cara! E vai ser agora! Manoel tenta segurar Felipe Nesse instante Cláudio grita Enrico! Enrico vira para trás para olhar para o pai Enquanto Felipe corre e pega um espeto de churrasco que está em cima da mesa Felipe corre em direção a Enrico com o espeto na mão Cláudio vendo que o filho pode ser morto naquele momento Decide se atravessar na frente de Enrico gritando Não! Na sequência Felipe cujo alvo era Enrico Enfia o espeto de churrasco na barriga de Cláudio Bolgari E em seguida puxa o espeto da barriga do cerimonialista Enrico segura Cláudio em seus braços Ele começa a agonizar ali Leonardo que está sentado à mesa com Etervaldo Olha a situação e grita Cláudio! Em câmera lenta Cláudio Bolgari vai caindo E Enrico segura o pai nos braços Cláudio fecha os olhos Indicando que já está inconsciente Enrico fica desesperado Olha para Felipe e grita Seu assassino! Seu assassino eu vou te pegar! Eu vou te pegar seu idiota! Sai daqui Felipe! Felipe joga o espeto no chão E sai correndo dali Manuel diz para Enrico se preocupar com o pai dele Que Cláudio está perdendo muito sangue Leonardo manda Etervaldo pegar o telefone E ligar para a emergência Etervaldo chama a ambulância Enrico se desespera Pai! Fala comigo! O senhor está me escutando? O senhor não pode morrer pai! Não assim! Não por minha causa pai! Leonardo pede para Enrico não mexer em Cláudio Que é melhor Que é para deixar Que os paramédicos vão saber o que fazer quando chegarem Leonardo pergunta a Manuel Se não tem nenhum médico ou enfermeiro ali por perto Manuel avisa que Shana é enfermeiro E pede para Enrico chamá-lo Enquanto Shana e Lohane conversam Enrico aparece e grita Shana! Quem é Shana? É você? Lohane questiona De onde tu conhece ele? Do campo de futebol ou do açougue? O cara está todo sujo de sangue? Shana diz que é o ex-patrão de Vicente Enrico então grita Por favor me ajuda! O meu pai acabou de sofrer um atentado O Manuel falou que você é enfermeira É verdade? Shana pergunta onde foi isso? Ele responde que foi no bar do Manuel Agora mesmo E pede que Shana lhe ajude Shana então vai até o bar do Manuel com Enrico Shana chega e presta os primeiros socorros Enquanto Enrico se lembra da cena Onde perguntou para o pai se ele era gay Shana olha para Enrico E pergunta se não é melhor avisar o restante da família Mas Enrico que está em estado de choque Não consegue responder mais nada Então Leonardo se prontifica a ligar para Beatriz Avisando o que aconteceu Enrico então balança a cabeça Aceitando que Leonardo ligue para sua mãe Etervaldo avisa que vai pegar um copo com água para Enrico Leonardo liga para Beatriz e diz Alô Beatriz Sou eu O Léo Olha Eu preciso te dar uma notícia que não é nada boa Beatriz Então por favor Você tem que ficar calma E agora você Nesse instante Enrico toma o telefone da mão de Leonardo E fala com sua mãe Mãe, mãe, mãe O que o pai também aconteceu mãe O Felipe cumpriu com a promessa E feriu o pai agora Ele está morrendo mãe Leonardo toma de volta o aparelho da mão de Enrico E fala com Beatriz novamente Calma Beatriz, calma Olha, desculpa Eu não queria que você soubesse dessa forma O Enrico está descontrolado Calma Calma Beatriz Beatriz chorando questiona Mas eu preciso saber do estado de saúde do Cláudio Ele está morrendo mesmo? Fala Léo responde Eu não posso te confirmar isso com certeza não Beatriz Mas o ferimento ele parece que foi bem profundo E o caso parece bem grave, tá? A ambulância chega E os socorristas colocam Cláudio dentro Enrico fica muito angustiado Leonardo pergunta Enrico, Enrico Você está me escutando? Olha só, estão levando seu pai para o hospital Você está em condições de acompanhar ele? Enrico diz que não Chana se prontifica a acompanhar Cláudio na ambulância E Leonardo avisa Que leva Enrico para o hospital Etervaldo diz Que vai buscar o seu carro Após outras cenas Cláudio chega ao hospital Em uma maca Leonardo coloca Enrico no carro de Etervaldo E eles vão para o hospital Beatriz e Bianca Chegam ao hospital E Chana conversa com as duas E conta Que o ferimento na barriga do cerimonialista Foi muito grave E que Cláudio perdeu muito sangue E que estão lhe operando Nesse momento Beatriz fica muito preocupada com o marido A novela mostra Cláudio na sala de cirurgia Sendo operado pelos médicos Enrico, Leonardo e Etervaldo Chegam ao hospital E Enrico vai chorar Abraçado com Beatriz Ele diz Mãe, mãe, mãe A culpa foi minha, mãe Eu devia ter ouvido o papai Sobre o perigo que era o Felipe Só que eu não conseguia o escutar Você entendeu? Bianca diz que agora Ele tem que ser forte Beatriz chorando vai dizer Meu filho A sua irmã tem toda razão Vamos ser fortes Vamos ser fortes Vamos ficar unidos Porque nós temos que esperar De qualquer jeito Ele continua Mas eu podia ter impedido Entendeu? O Felipe chegou lá Falando um monte de desaforo Quando eu vi O papai se jogou na frente De nós dois Ele pegou aquele espeto E aquele sangue Foi tudo muito rápido Bianca pergunta Sobre o Felipe Leonardo avisa Que ele fugiu E que ninguém sabe dele Chana Se aproxima e diz Dá licença Se quiser Eu posso ajudar Eu posso ajudar A encontrar esse criminoso Eu conheço muita gente Até na polícia É só me arrumar Uma foto desse marginal Beatriz diz Que vai aceitar A ajuda de Chana Bianca avisa Que tem uma foto De uma confraternização Do Vicente Onde Felipe Aparece bem na frente Da equipe Ela mostra a foto A Chana Beatriz Abraça E agradece a Leonardo Por ele estar ali Ajudando Enquanto esperam Por notícias Sobre o estado De saúde de Cláudio Leonardo Dá um copo d'água A Henrico Beatriz sugere Que Henrico Vai pra casa E tome um banho Mas ele diz Que não tem como Sair dali Então Leonardo E até Valdo Levam o chefe De cozinha Pra casa Enquanto isso Beatriz e Bianca Continuam Aguardando Por notícias O médico Então Aparece na sala De espera E se dirige A Beatriz Com licença A senhora da família Do senhor Claudio Bulgari Ela responde Que é a esposa dele Ele continua É Eu não trago Boas notícias Seu Cláudio Perdeu um rim Beatriz Fica chocada E diz Meu Deus Que coisa brutal Doutor O médico Continua Ele perdeu Também muito sangue Acontece Que o sangue Do Cláudio É O negativo Um tipo bem raro Infelizmente O estoque do hospital Para esse tipo de sangue Está quase zerado Beatriz diz Que O negativo É o mesmo tipo Do sangue De seu filho Enrico Mas será que o Henrico Bianca diz Mãe Se é o mesmo tipo De sangue dele Liga para ele Liga mãe E aí pessoal Será que Henrico Vai ajudar o Cláudio Doando seu sangue Para salvar o pai Fique ligado Nos próximos capítulos De império E assista Os nossos vídeos Aqui no canal Para ficar sabendo Do que vai acontecer Em sua novela favorita Iremos dar continuidade A esse caso No próximo vídeo Se gostou do vídeo Por favor Deixe o seu like Inscreva-se no meu canal E ative as notificações Quer saber de mais uma bomba De sua novela favorita? Então Assista a um dos vídeos Que aparecem agora mesmo Na sua tela Te vejo no próximo vídeo Fui!